Com relação a 2014, eu acho que, do ponto de vista econômico, foi um ano ruim. Deixamos de fazer muita coisa que gostaríamos de fazer, tanto em termos de ensino, como em termos de pesquisa e extensão, como também na perspectiva de valoração do corpo docente, do corpo de funcionários técnicos administrativos. E isso acabou culminando, infelizmente, por uma greve de mais de 100 dias que, com certeza, atrapalhou todos os projetos, mesmo que sendo projetos com corte, dado essa conjuntura, eles seriam feitos. Ela potencializou as diferenças, ela transformou grupos que não eram grupos oponentes em grupos oponentes, e eu espero que isso seja bem pontual, porque não foi bom para a universidade ver tanta agressividade no discurso, e pior, na forma de se posicionar, inclusive, do ponto de vista de algumas camadas, na forma de se posicionar também fisicamente. A agressividade foi na fala e na forma de se posicionar. Com certeza, 2015 vai ser melhor, fundamentalmente, porque eu acho que os órgãos colegiados aprenderam com 2014. E, pelo que eu tenho visto, nesse final de 2014, a intransigência tem sido cada vez mais rebatida com o debate. E a perspectiva econômica, eu não poderia deixar de tratar sobre isso, porque é a minha área de atuação, a perspectiva econômica não é das melhores, não. A perspectiva econômica é uma perspectiva econômica de estagnação, é uma perspectiva econômica onde a iniciativa do governo federal vai ser diferente dos anos anteriores, ou seja, vai ser muito mais de contenção do que de expansão. E isso é reflexo, exatamente, de um novo mandato com uma nova equipe econômica. E isso vai acabar repercutindo nos estados e em São Paulo, em particular. E, consequentemente, nas finanças da universidade. Com cautela, com discussão e com debate, eu espero a gente passar por 2015 exatamente naquilo que eu acho que tem de mais precioso na universidade, que é exatamente discutir e criar oportunidades em cima de situações tão adversas. Obrigado. 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 Obrigado.